Cinco produtos de skincare Avon que valem a pena cada centavo e que vai agradar a maioria das pessoas. Confira logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui no YouTube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E também tenho trazido listas de produtos que eu sei que vocês adoram. Pra fechar 2020 eu trouxe um top 5 de produtos de skincare Avon que são BBB, bom, bonito e barato. Aquele produtinho que vai ajudar a sua pele ficar mais bonita, que tem um custo que vai caber no bolso da maioria das pessoas e que vai agradar a maioria dos tipos de pele. Antes de começar com esse top 5, quero convidar você porque esse canal tá crescendo muito. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui comigo, mas dá uma passadinha lá no meu Instagram. Lá, diariamente, eu posto nos stories e no feed dicas e minhas experiências com diversos tipos de produtos de skincare, de beleza. Aproveita esse momento, já deixa o seu joinha que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Agora chega de enrolação e vamos pra esse top 5 produtos de skincare Avon. Em primeiro, eu vou pegar um produto de limpeza, porque a gente sempre deve começar o nosso skincare com um produto de limpeza. E foi um lançamento desse ano de 2020, a linha Micelar Purificante Avon. Gente, essa linha é muito boa, tem lencinho umedecido, tem solução micelar e tem esse gel de limpeza micelar facial. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal. Ele vem em duas embalagens, dois tamanhos, 30 gramas, tá R$ 7,99 e essa daqui de 150 gramas, tá R$ 23,99 o preço regular. Se você pegar na promoção, você vai pagar menos ainda. É um produto livre de álcool, que pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. Limpa tudo, inclusive produtos à prova d'água. O segundo item dessa lista também é dessa linha Micelar Purificante, que é a água micelar de limpeza. E também vem em duas embalagens. Vem nessa versão aqui de 300ml e também tem a de 60ml. A de 60ml você vai estar pagando aí R$ 14,99 e essa daqui R$ 24,99. Mas volta e meia também está em promoção. Lembrando que ele limpa e remove a maquiagem, também indicado para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. Esse tipo de limpeza à base de micelas, remove a sujeira da face sem agredir a pele. Terceiro item dessa lista, top 5 produtos de skincare Avon. A nossa querida Vitamina C. Tem resenha dessa Vitamina C no canal. Tem outro vídeo contando a melhor forma de usar a sua Vitamina C. E ela também está na minha lista de melhores Vitamina C que eu já usei na vida. Então essa aqui é 10% de Vitamina C pura. O veículo dela é um pouco oleosinho, mas sabendo usar na quantidade certa vai dar certo para todos os tipos de pele. Óbvio, algumas peles não vão gostar do sensorial e pode que não dá certo. Mas a maioria das pessoas que eu conheço gostou bastante. É uma Vitamina C com ótimo resultado. Tem inclusive dermatologistas recomendando dela. Ela vem nessa embalagem de 30ml e custa R$ 99,90. Mas volta e meia está em promoção. Nas últimas campanhas ela estava saindo por R$ 79,00 e vale muito a pena porque dura muito. É uma gotinha por dia. Lembrando que a Vitamina C é um poderoso clareador antioxidante que ajuda na uniformização do tom da pele. Quarto item dessa lista, gente. Meu querido, acho que é o meu produto mais amado Avon. Já comprei dois, já comprei outro de novo. É o triplo ácido hialurônico. É um concentrado com três tamanhos de molécula de ácido hialurônico que ajuda na hidratação e naquele tipo de preenchimento que eles falam. Mas que é superficial, mas que a pele agradece muito. Ele pode ser utilizado para todos os tipos de pele. Porque quando a gente fala ácido hialurônico, não é aquele tipo de ácido que provoca pele. Não. Esse aqui é um ácido que vai hidratar a sua pele. Ácido hialurônico é uma substância que nós já temos no nosso organismo. E com o passar dos anos nós vamos perdendo. Então ele vem para ajudar na reposição desse ácido hialurônico e vai ajudar a hidratação da pele. A textura da pele melhora muito mesmo. Você gasta uma gotinha por dia, duas se você usar de manhã e à noite. E também funciona como uma antidade. Porque ele faz esse preenchimento superficial aí da pele. Ele vem nessa embalagem de 30 gramas. O preço regular dele R$119,90. Mas na promoção estava saindo por R$99,90. Esse produto é meu queridinho. Adoro, adoro, adoro esse produto. Quinto e último item dessa lista de top 5. Também de skincare para deixar a pele bonitona. É essa máscara facial da Renew. Gente, foi até indicação de vocês aqui, por isso que eu comprei. Que é aquela máscara de ouro que eles falam. Máscara facial com ouro. Tratamento cosmético peel off. Peel off é aquele tipo de máscara que ela vai secar na pele, forma um plásticozinho e tira. Tem resenha dela aqui no canal. Mas ela sai fácil. Ela não depila sua pele. Deixa a pele muito macia, muito hidratada. Vai revitalizar a pele, iluminar e deixar uma textura muito agradável. Recomendado para se fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias, de acordo com a necessidade da sua pele. Ela também é indicada para todos os tipos de pele. Vem nessa embalagem com 75 gramas e custa R$46,90. Mas lembrando que essa embalagem vai durar muitas, muitas aplicações. Vocês já usaram alguns desses produtos? Esses são meus 5 produtos de skincare favoritos Avon. Eu tenho resenha de todos eles aqui no canal. Só você dar uma conferidinha na playlist resenhas. Se você quiser saber algo mais detalhado. Mas vocês viram que não são produtos caros. E que todos eles têm um rendimento muito grande. Então você vai comprar uma vez e vai demorar para ter que comprar de novo. Então vale super a pena. Se você tem uma top lista de outros produtos de skincare, pode comentar aqui embaixo. Me conta quais são os seus preferidos. Aproveita esse momento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. É dessa forma que esse canal cresce. Quanto mais você compartilha, mais pessoas ficam sabendo da existência do canal. Ele cresce e eu posso trazer mais conteúdo de valor para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.